Pai, sou eu, Michael. Eu consegui. Eu o encontrei. Está bem onde você disse que estaria. Ele está livre agora. Mas tem algo de errado comigo. Eu devia estar morto, mas não estou. Desde então eu não tenho vivido nas sombras. Só tem uma coisa que me resta para eu fazer agora. Eu estou indo te achar, pai. Estou indo te achar.